Oi gente, a terceira audiência pública sobre a ocupação do Complexo da Maesa foi realizada nesta terça e a gente te mostra tudo o que foi definido. A Maesa que queremos, desafios e perspectivas foi o tema do encontro da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária que reuniu autoridades e comunidades no plenário da casa. Durante a audiência, foram entregues à Comissão relatórios de todos os trabalhos já feitos na cidade para pensar no destino do espaço. Também foi definido que a Comissão vai entregar um documento ao prefeito, a de Lodge Domênico, que sugere alterações dos prazos e datas para o início da ocupação. Estão abertas as inscrições para o programa Vereador por um dia. Tem interesse? A gente conta como participar. As escolas interessadas podem inscrever os alunos de sétimo ao nono ano até o dia 24 de abril. A iniciativa tem o objetivo de possibilitar que os estudantes conheçam como funciona o trabalho e os processos da casa legislativa. O programa é organizado pela Escola do Legislativo e pela Comissão de Educação da Câmara. A sessão oficial acontece no dia 23 de outubro, mas durante um ano estão previstos uma série de encontros preparatórios. Para mais informações sobre o programa e sobre as inscrições, acesse o QR Code que aparece na sua tela. Lembrando que as vagas são limitadas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto